Ô, Fihão. Opa. É legal que geralmente dizem que mulher é presente de Deus, né? Sim, sim. Então será que anã é brinde? Ah não, eu não vou que você morrer, cara. Não, mas agora é sério. Parando pra pensar, tá ligado? Tipo, na vida, o que que acontece? Você nasce, cresce e morre, né? Sim. Então o anã é imortal? Não, pô, ele só pula uma fase só. Não, ele cresce até o tamanho proporcional dele, ué. Ué, mas é um anão, caramba. O anão não vai crescer direito. Não vai crescer, ele não nasce do tamanho do anão. Caramba, é verdade, ele pula uma fase. É, ele nasce do tamanho de um bebê normal, igual todo mundo. Nossa, faz sentido, faz sentido. Tá vendo? Tô. Falei, rapaziada, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Tiff e hoje estamos em mais um vídeo aqui de GTRP. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra um amigo meu aqui, que ele tá aprendendo agora o negócio de GTA e tudo mais. Mano, sinceramente, é a fuga mais apelona que, sinceramente, eu inventei. Porque eu inventei, porque eu não vi ninguém mais fazendo do que eu, tá ligado? Então eu vou aproveitar isso, vou mostrar pra ele, porque ele tá fazendo esses negócios, ele quer entrar pro RP e tudo mais, quer ser bandido. E pra ser bandido, tem que aprender da bala e tem que aprender da fuga também, é os dois, tá ligado? Eu tô aprendendo da fuga, porque tá ligado, né? Da bala, se eu começar a aprender da bala, o pai vai ficar enjoado, né, pai? Então, Fion, você tá preparado? Eu tô preparado, de forma que eu já quero fugir dos poliça, poliça. Ó, vamos fazer o seguinte, então, eu vou mostrar uma, eu vou mostrar três fugas pra você. A última é a mais apelona. Pega teu carro, cara, mano. Pô, tu quer... Ah, não, não, vem na minha aqui, depois eu mostro, então. Beleza, beleza, vamos no mesmo carro junto pra eu tentar decorar, entendeu? Ai, esse meu carro tonado, eu sou uma mula. Não preciso de carro tonado pra dar fuga, tipo. Eu sou uma mula, eu sou uma mula. Não, querendo ou não, não precisa mesmo, tá ligado? É, então, como uma pessoa normal, que tem carros normais. Beleza, beleza, a gente mostra aqui, então, não tem problema. Tem que decorar, o problema é esse, ó. Eu vou mostrar pra você, tá ligado? Vou mostrar agora três. E o seguinte, eu vou mostrar e eu quero ver você fazendo ela depois, fechou? Contra a polícia de verdade mesmo, fechou? Já na pressão, já? Já na pressão, já na pressão. A gente vai treinar agora. Ó, a primeira... Nossa, que suburbira, hein, moço? A primeira que eu vou mostrar pra você é uma simples, tá ligado? Esse aqui foi o Raridade que inventou. Raridade é um cara... Mano, pensa no cara que manja na fuga, tá ligado? É ele, tá? É o brabo. É o brabo, é a lenda da fuga. É ele, carneiro, os humans, esses caras aí, tá ligado? Aí, mano, eu vou mostrar pra vocês a que ele mostrou, a que ele já mostrou em vídeo. Então, totalmente mérito dele, que é essa daqui, ó. Você vira num lugar muito complicado, cara. Ó, essa daqui, ó. Vai entrar aqui, aqui a gente chama de bombeiro. Certo. A gente entra aqui, tá? Vira aqui, tá ligado? Vem reto, tipo normal. Aí, aqui, vira à esquerda. Tá, beleza. Aí, você faz isso, literalmente... Meu Deus do céu, o que é? O quê? O quê? Essa daqui foi ele que inventou. Eu já não lembro nenhum passo. Relaxa, relaxa. Eu vou indicando pra você. Eu vou falando pra... Eu vou... Na hora que você for, eu vou... Eu vou falando pra você aonde você vai. Qual o caminho, fechou? Fechou. Dessas três vulgas. Ó, beleza. Aí, aquela lá, tranquilo. Aí, eu vi essa fuga. Eu falei, mano, da hora. Eu vou tentar achar uma nesse estilo pra mim. Eu achei. É roubada, né, velho? Aham. Eu achei, que é essa daqui. Você passa por aqui. Vira à esquerda. Entrou aqui nesse bequinho. Quebrou essa grade. Vem pra cá. Sumiu. Aí, a polícia já não vê mais. Tá entendendo? Ai, já desceu e acabou, ó. Ai, já desceu aí. Nossa, fez um monte de coisa. Agora, eu vou te mostrar, sinceramente, literalmente, a mais apelona de todas que eu já conheci. Eu vou fazer essa aí, ó. Se a polícia ficar de boca aberta. A mais apelona? Fechou, então. Ó, essa, mano. Eu que inventei, tá? Já vou avisando já, porque... Duvido, Tifão, duvido. Pior que foi, pior que foi. Eu tava de bobeira, assim. E aí, falei, mano, será que tem como? De madrugada, aquela, né? De madrugada, tá ligado? Ah, tô fazendo nada. Vou, vou... Tá ligado? Vou entrar aqui pra zoar. E acabei encontrando ela. Mano, é muito top essa daqui, Fih. Se liga. Você vira direitinho aqui, pá, beleza. Quem assiste as lives já tá ligado com o que é essa daí, hein? Pera aí, essas fugas é verídicas? Já tem cientificamente comprovados? Comprovada. Eu já fiz em live. Vim em live, rapaziada. Ó, você tá perdendo, hein, mano. Outra coisa. Já deixou seu like aí, rapaz? Já deixou seu like? Porque essa daqui... Antes de eu fazer essa daqui, você tem que deixar seu like. Deixa seu like e comenta aí, sei lá. Carneiro. Hã? Carneiro. Comenta, Carneiro. Comenta... Na verdade, faz o seguinte. Comenta quem é teu preferido. Quem que é teu preferido aí no... Só pensei em um animal mesmo. Não, tô falando dos caras de fuga. Quem que é teu preferido? Hari? Ah, o Zuma, o Carneiro, eu, o Caio. O Carneiro faz. Oi? É, tem um cara que chama Carneiro, mano. Ah, que porra que você bugou. Vamos lá. Já deixou seu like? Então fechou, então. Vou te mostrar. Já imagino como que seja, já. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir pra cá. E aqui, ó. Vai dar uma batidinha. E subir aqui e fazer isso daqui. Tá entendendo? Aí você vai falar assim. Mano, mas... Pelo amor de Deus, velho. Isso daí é fácil demais. E tudo... Mano, a primeira vez que eu fui fazer isso daqui, eu fiz isso daqui, ó. É... Mano, se o cara... Se o policial fez isso daqui, Vi, tu já tá longe. Mano, tu virou a direita e fez isso daqui, ó. Nossa, mas é difícil, cara. Pronto, já era. A polícia nunca mais te acha, tá ligado? Você pode estar do lado da polícia e eu nunca vou mais te achar. Mano... Vai de novo. Vou fazer. Vou fazer. Ó, aprende aí, hein. Se você quiser fazer isso daqui, já sabe, hein. Ó. Já peguei a manha, já. Sacou? Você tem que bater na paredinha, tá entendendo? Eu vi. Você vai de bicão mesmo. É, vai de bicão. Vai na diagonal. Quer tentar uma vez? Deixa esse carro aí. Calma, deixa eu dar mais aí aqui pra você pegar a velocidade, hein. Não, não. Eu vou devagarzinho mesmo. Devagarzinho? Então, vai lá. Vou ficar até fora. Vamos ver, vamos ver. Liguei o poçante. Ele vai. Tem que ser na diagonal, na diagonal. Vai. Guicho! E tem a gente que aconteceu isso que aconteceu, rapaziada. Mano, isso aí... Ué, aconteceu. Eu não sei se você viu. Mas tipo assim, sabe quando esse barulho, esse tipo... Negócio assim, é o motor para não funcionar. Tá ligado? Porque que ela é a pelona, é por causa disso. Vai lá, de novo, de novo. Não vai fazer não, velho. Eu vou direto já, sem dó ou sem piedade. Vai, vai. Quero ver, quero ver. A polícia tá vindo atrás de mim. Tô com dó lá no carro. Nossa, a polícia... Calma aí, então. Pera aí. Vamos, vamos. Pera aí. Vamos! Aê, moleque! Conseguiu! Consegui! Nossa senhora, boa. Agora só fazer... Polícia, polícia, polícia! Ah, polícia mesmo! Pariu, velho. Eu sou eu, caramba. Eu sou eu, caramba. Eu já perdi aqui, já. Tá, então vamos fazer o seguinte. Tinha uma camisquinha aqui de bandidinho. Olha aí, ó. O bandido aí, ó. Odeio. Cai. E agora, mano. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa a gente dá um reparo aí. Não tem carro, não. Vamos fazer o seguinte. Vai na marcação aqui que eu vou marcar agora. Vira a esquerda aí. Isso. Vai descendo tudo, vai descendo tudo. E vamos fazer o seguinte. Vamos atrair a polícia então, fechou? Pode ir, pode ir. Pode ir. Ó, a minha dificuldade vai ser até chegar nos locais. Relaxa. Eu vou falando. Você fala assim, olha, eu quero ir na primeira fuga. Eu te aviso. Eu quero ir na segunda, eu te aviso. Não, mas é porque eu sou ruim de... Olha aí, ó. É isso que eu tô dizendo. Não, pode... Isso aí pode ficar tranquilo. Isso aí a gente... A gente releva, fechou? Ó, fala dele. Nossa, fala dele. Fala dele. Ai, galera. Ai, papi, tô... Ai, papai. Ai, meu Deus. Vamos chegar lá. Quando a gente chegar, estiver roubando, estiver a polícia atrás, a gente volta, fechou? Vambora. Ó, mete a dança, mete a dança. Ó, ó, tá vindo. Escuta aí. Tá chamando. Eu escutei. Calma. Eu escutei uma sirene. Eu também. Ele lá, ele lá, ele lá. Vai, fiô. Vambora, vambora, fiô. Onde que eu viro? Fiô, qual que você quer ir? Me fala. Vou logo pra três. Pra terceira. Ou não, vamos fazer a um, a um primeiro. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Só tenta não bater. Vai devagar. Vai na manhinha, vai na manhinha. Fechou? Vai na manhinha. Ó, tá vendo ali no beco ali, ó? Vira à esquerda. Tem um beco aí, tá vendo? O carro não tá andando. Não? Por quê? Oi, não tá acelerando. Morreu? Oxe, por que que... Aê? Ligou. Por que o carro não tá acelerando? Aonde, Tifão? Hã? Onde nós vai, Tifão? Ai, eu caí, eu acho, véi. Ai, meu Deus. Pera, pera. Eita, eita. Pera, pera. Tá errado. Calma aí, parceiro. Eu sou bandido. Eu sou bandido. Vambora, vambora. Vambora, polícia. Vambora, Fiô. Vambora, Fiô. Você quer fazer a primeira? Quer fazer a primeira? Vamos, vamos na primeira. Tá, então faz o seguinte. Vira à esquerda agora. Isso. Vai, vai reto. Vai reto. Pode ir reto. Vira à esquerda. Opa, relaxa. Isso aí é a manobra. Ó, ó. De ré para os polícios, ó. Ah, que isso. Maravilha. Vai, vai, vai reto. Vai reto. Aí. Vira à esquerda aqui na rua. Isso, agora aqui. Isso, maravilha. Maravilha, boa. Vai reto. Agora você vai retinho aí. Isso, pera, pera. Vai devagar à direita. Aqui, ó. Aqui, agora. Aqui atrás. Não, você entrou errado. Você entrou errado. Era no bequinho. Calma. Não, vai. Dá uma rodada no quarteirão. Tá tranquilo. Ou se quiser, dá para você virar à direita aqui agora, ó. Vira à direita. Aqui, 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 aqui. Ali, né? É, é. Só para dar uma despistada. Só para dar uma despistada. Tá de boa. Tá de boa. Ó, direita. Direita agora. Tá vendo aí, ó. Isso, agora aqui, aqui. Isso, maravilha. Boa, tá tranquilo. Vem. Vai reto aí, ó. Isso. Isso. Não, não, não. Isso. Esquerda. Esquerda aqui no portãozinho, ó. Isso, maravilha. Relaxa. Aê. Eles não viram. Vai, vai. Esquerda. Ó, quebra essa grade. A gente já tá quebrada. Tá vendo? Aí, ó. Não, não. Ali atrás, ali atrás. Calma. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, de novo. Vai, de novo. Não tem calma, não. Esquerda. Esquerda de novo aqui. De ré, de ré, ó. Um milhão nele. Maravilha. Vai. Isso, reto. Esquerda. Quem viu? Esquerda aqui agora. Não na cabeça. Meu Deus do céu. Tipo, é muito difícil, cara. Vai devagar. Vai devagar aqui, ó. Vai devagar. Tá vendo aquele carrinho ali, ó? Aquela casinha da direita aí, ó. Rampa ele. Rampa ele. Uau, fião. Ah, deu fuga. Deu fuga, fião. Deu fuga, fião. Agora só vai dar. Não acha mais, ó. Não vai. Nunca mais viu. Nunca mais viu. Tá bom? Nunca mais. Ah, fala dele. Ó, ó. Aonde eu vou aqui? Rampa aqui, ó. O carro para ele funcionar também, ó. O carro para ele funcionar. Parou de funcionar. É. É. Deu certo. Deu certo. Para aí. Para o carro, para o carro, para o carro. Furou pneu, furou tudo. Olha. Deu certo, fião. Você viu que deu certo, né? Foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá tranquilo. Até de fuga, mais ou menos. Passa reto aí que eles devem estar por aqui. Já atrai eles de novo, tá ligado? Vai atrás deles de novo. Eles vão ir atrás de você de novo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai aqui, ó. Vou marcar pra ti, ó. Vai ali, vai ali. Vai atrai eles de novo. Vamos lá, vamos lá. Vou chegar e bater no carro logo. Fechou, fechou. Mas entendeu como é, né? Tem que rampar o carrinho. Eu entendi. Maravilha, maravilha. É difícil, velho. Não, tá tranquilo. Aqui, aqui, aqui atrás. Na loja de roupa aqui. Isso. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Pera aí. Desci. Vou fazer burnout aqui, ó. Maravilha. Vai olhar pra não escolher o pneu só, hein? Se eles aparecem aí, se avisa, hein? Tô roubando, tô roubando. Vou tomar uma água aqui, velho. Muita pressão roubar, né? Boa. Ah, ouviu sirene. Ouviu? Tô indo, tô indo. Ouviu sirene. Pera. Ué. Ah, vou roubar o outro. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, tá vindo aqui. Tá vindo. Bora, bora, bora. Bora, bora lá. Bora, bora, bora. Bora, vamos, vamos. É ele, é ele, é ele. Nossa, agora eu quero ir já pra Épica logo, moço. Quer ir pra Épica? É. Então vamos pra Épica, então, fi. A Épica. Bora voltar pra lascar logo. Calma aí, então. Já que você quer ir pra Épica mesmo. Ali, ó. Acabei de marcar pra ti. É só você seguir isso aí. Mano, essa é muito roubada, velho. Cara, eu quero saber a dificuldade de chegar na entradinha lá, tá ligado? É, mano, eu quero ver se eles vão enguiçar, velho. Se eles enguiçar, você para o carro, a gente desce e começa a zombar deles. Aí, ó. Ó, lembrou, né? Vermelhinho aí, ó. Aí, aqui na direita. Calma, calma, calma. Maravilha. Maravilha. Vida. Boa. Meu Deus, velho. Que pressão, cara. Vida de novo. No vermelhinho ali na direita, tá vendo? Aqui, aqui, ó. Boa. Vai devagar. Nossa. Espera que se foi muito rápido. Nossa, vai que está... Não, 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 para, para. Vai, volta, dá ré. Não tá dando ré. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Ninguém viu nada. Calma. Não, 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 não. Volta, 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 volta. E esse pensou que eu passei? Não, não, não. Pensou que eu passei, ó lá. É, vai, vai, volta, volta. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. O carro tava fumassando. Vai, 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 vai. Vamos parar. Vai, 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 vai. Ó, é de ladinho. Você tem que ir de ladinho. Não esquece. Na diagonal. Vai devagar. Calma. Isso. Fala dele. Vai. Fala dele, moleque. Direita, direita. Vem de esquerda. Vai, vai, vai. Vaza, vaza, vaza. Vambora. 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 Meu Deus. Já era. Deus. Já era. Não acredito, velho. Mano, essa fuga, ela é muito boa, mano. Essa fuga, ela é muito boa. Não tem como. Isso que é, aí, já era. Perdeu já. Não sabe nem o que eu tô, maior lá. Não sabe. Não sabe. Quer fazer a segunda? Quer fazer a segunda também? Vai, faz. Nossa, velho. Ô, essa é difícil, cara. Na hora da pressão mesmo, você fugindo, deve ser muito difícil, cara. É difícil, mano. É difícil. Os moleques foi ligeiro. Será que eles já sabiam, mano? Eu já fiz assim, live. Será que é da Ilis, os policiais? Vira à direita aí, ó. Será que, ó? Vamos pra outra. Vamos pra outra, vai. Vamos pra outra. Vamos marcar pra ti. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vai lá. Oi? O que ele falou? Vamos de drift. Vamos de... Maravilha. Tá de brincadeira esse polícia? Essa segunda agora é muita coisa, né, velho? Não, essa segunda é tranquila também. Para, Tifão. Relaxa. É que, tipo assim, tu não... Tu não... Nossa. Nossa. É que tu não tá jogando ainda, tá entendendo? É. A hora que você começar a jogar e começar a ver... Nossa, filho. Você vai olhar e vai falar... Virar o rei da fuga. Eu tenho dificuldade em virar, pô. É lá. Não, isso aí é tranquilo, pô. Isso aí você pega também com o tempo, pô. Tá entendendo? Isso aí é com o tempo, caramba. É com o tempo. Tudo na vida você consegue. Só basta você estudar e você treinar. Colocar em prática. Vou voar, então. É isso. Não, não. É, isso também não. Não, você consegue. Pô, você faz um paraquedas com você. Vé, faz um avião, tá entendendo? É. Você consegue. Aqui, aqui, aqui. Aonde? 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 Aqui, ó. Só vai, só vai. Vira a direita. Virou a direita. Maravilha. Ó, é ali na esquerda. Tá vendo aquele carro azul ali, ó? Esquerda ali, ó. Você viu? Não, não. Não, não. Vai, vai. Dá uma volta. Dá uma volta. Dá um 360... É isso. Volta aí. Ó, eu vou te falar. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Ó, tá vendo na esquina? Não tem um negócio de verde aqui na direita? Isso aqui? Não. Isso aí é a esquerda, mano. Você sabe, né? É aonde? Direita? Vira a esquerda. Beleza. Meu Deus do céu. Ó, na sua direita. Tá vendo? Vai reto, vai reto. Pode ir. Vai reto, vai reto. Ó, tá vendo que tem um negocinho... Um muro de... Aí, ó. De grama. Vi, vi, vi. Vi lá, vi lá, vi lá. É lá? É lá, é lá. Nossa, eu começo... Eu quero ensinar, eu fico com pressão. Desce da moto. Maravilha, o cara mandou. Desce da moto. Maravilha. Aí, ó. Vai reto. Não, não, não. Aí, ó. Nesse negócio é azul. Boa. Boa. Esquerda. Aqui ele consegue vir. Esquerda, esquerda. Boa. Aí, ó. Bem nesse bequinho. Vai embora, vai embora, vai embora. Ah, ele viu. Não tô à direita aí. Ele viu, ele viu? Vai reto, vai reto, vai. Nossa, ele viu de novo. Aqui não passa, aqui não passa. Meu Deus. Nossa, ele te viu, Fion. Ele me viu? Eu vou voltar pra fazer de novo. Vai, vai. Depois que eu pular, eu vou pra onde? Se vira à esquerda. Vai, aí, ó. Vai, vai. Vira à esquerda, esquerda. Esquerda. Isso. Aí, ele entrou. Ele quebrou. Aí, ó. Bem nesse bequinho. Boa, boa. Vai embora, Fion. Para, vai pegar ele. Vira, vira, vira. Vira, vira, direita. Vai embora. Vou de ré ainda, ó. Vou de ré ainda, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Nossa. Já era. Não tem nem como. Não tem nem como. Fica em baixo da ponte aqui, ó. Tá bom, velho. Nossa, essa aqui é muito boa, mano. Essa daqui é muito boa, velho. Nossa, velho. Essa é difícil, cara. Ela é muito boa. Não tem como. Ela é muito boa, velho. Deu bom, deu bom. E aí, Fion, você curtiu? Ó, curti da fuga, velho. Mas é difícil, cara. Muita tensão. É uma adrenalina, mas é legal, mano. É legal. É uma adrenalina legal. Sim. Tipo assim, a hora que eu tenho certeza, quando eu aprender a dirigir mesmo, que eu aprender a virar e não fazer isso, ó. Isso aqui foi programado, né? Você pediu, né? Puxou de intervalo, né? Maravilha, viu? Aí, ó. Boa. Uma coisa da mesma. Aí eu acho que fica mais da hora, velho. Mas é massa fugir, velho. É a mesma coisa que tem. É da hora, é da hora. Eu gosto pra caramba também. Mas, rapaziada, é isso, mano. Se vocês querem que eu traga mais partes aqui, ensinando o filme a dar fuga, mano, comenta aí que isso aqui pode virar uma série, fechou? É, os caras podem mandar umas fugas que eles criarem pra nós testar. Exato. Se eles criarem alguma fuga e quiser que a gente teste, manda no nosso Insta, arroba Tiff, arroba Gustavo Imenso. Brincadeira, Gustavo Intenso. É, Gustavo Intenso o quê? Gustavo Intenso 1. Gustavo Intenso 1. O editor tá colocando na tela aí também, colocou o meu também. Meu Deus do céu, velho. E ele morreu. Maravilha. Enfim, rapaziada, se vocês tiverem alguma ideia aí, manda lá no Insta, dá aquele jeitão. E é isso, fechou? Não esquece de fazer um live todo dia lá na Booyah, booyah.live.tiff. E também não esquece de deixar o like e se inscrever aqui. É isso, fechou? Aquele beijo, aquele queijo e aquele já tchau. Valeu, rapaziada. Fui. 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 Fui.